A gente está aqui em São José dos Campos, a galera está aqui preparada para a gente encarar essa caravana para a meia-maratória de São Paulo. Nos conhecemos através de um grupo na internet e desse grupo a gente acabou organizando essa caravana. A segunda caravana para uma corrida fora de São José, a primeira foi na São Silvestre do ano passado e a primeira caravana teve um grande sucesso. A gente acabou tendo que organizar uma outra para a meia-maratona e aumentando a capacidade do ônibus. E a nossa galera do Facebook, somos amigos, nos encontramos aqui no Face e reunimos para fazer essas provas, para fazer esses encontros emocionantes. Então isso é maravilhoso para nós, estamos apenas unindo mais pessoas, mais amizades. E aí o grupo vai ficando cada vez maior, a união da gente é muito legal, são muitos amigos e a gente está sempre junto aí. Então é isso galera, a gente está indo agora rumo a São Paulo, temos 50 atletas e a galera está ansiosa. A maioria dos atletas é a primeira vez que vão participar da meia-maratona, inclusive alguns é a primeira vez que vão correr em São Paulo. Já corro há quase dois anos e é a primeira meia que eu vou fazer da vida, então que seja bem feita. Estou feliz, feliz por estar com os amigos, feliz por estar mais em uma competição, feliz por estar correndo. E aí galera, chegamos aqui em São Paulo agora, todo mundo aquecendo e vamos lá. E aí 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 E aí